Após ser pisado na Record, Geraldo Luiz recebe proposta de quem menos esperava. Afastado de seus trabalhos na Record pelo motivo de ser diabético e não poder colocar sua saúde em risco durante toda essa pandemia, Geraldo Luiz não tem gostado da ideia de ficar em casa. Com fortes chances de ser contratado pelo SBT, o veterano decidiu abrir seu próprio canal no YouTube e por lá irá falar sobre diversos assuntos, inclusive sua vida pessoal. O apresentador está na mira do SBT, de acordo com o site UOL. O comunicador terá o seu contrato com a emissora do Bispo, vencido já no mês de setembro, mas está fora do ar desde junho, quando foi substituído por Reinaldo Gotino na apresentação do Balanço Geral em São Paulo e também perdeu o seu programa aos domingos. A Record não diz se Geraldo vai voltar ou não para o canal. O apresentador está nas mãos atadas, está de mãos atadas e tem grandes chances de ir mesmo para o SBT. Então é isso pessoal que o canal hoje vem trazendo para vocês. Comentem, deixem um like e até a próxima notícia.